A CIDADE NO BRASIL Normalmente batido Porque se não... Depois a gente pode observar cá em cima A ver se... Traça Porquê que põe este? Quando vem do transporte Depois a madeira, para trabalhar com a madeira É importante, porque às vezes a gente só tira de um lado Depois vai a arrebentar e sai dali Ou seja, pelo menos em dois sítios Às vezes os lados estão cadastros E depois o maneio disto É a mesma coisa que como Quando fazemos um maneio de Ou de um homem ou de uma mulher Ou seja, com muita delicadeza, com muita calma Estão matar as abelhas, vai destruir Eu estou aqui à frente Ah, mas está vazio Este formão é bom porque isto serve para limpeza Isto dá para limpar assim Dá para limpar assim Não é? Para depois ela pegar bem Isto é o tal Propolis, não é? E depois eu trabalho muito com ele Porque isto sai assim os quadros Levantam assim e depois Isto está a ser a puxada Não tem mel Normalmente elas começam a encher na parte central Não é? E a debaixo já deve ter mel E a debaixo já deve ter Isto é uma problema só por... Enfim, pensámos que parece... Por segurança Mas aqui, o ideal seria, agora Aqui não dá muito bem porque isto é É um... O ideal seria tirar a sal Era esta para baixo e esta para cima Não é? Também depende de como é que elas estiveram Se calhar até era melhor retirar porque a partir desta altura aqui em cima Não vai ter grande produção Não vai ter, não é? Se calhar... E cria um espaço muito grande que... Ora bem, vamos ver se há criação cá em cima Não, há só mel Há só mel Há só mel Ainda não está opercolada, não Ainda não está opercolada Há a Vespa aqui A Vespa, isto é... Os Vespas... Eles têm aqui um grande... E têm umas armadilhas de Vespas Que põem numa coisa... Eles têm, eles têm um grande... É interessante Deixa-me só fazer aqui uma coisa Com licença Só interessante Ah, para pôr a... É só na hora de fazer Está na hora de fazer Ah... Está protegendo Estas não estão atacando Elas estão batendo com força Isto não se deve levantar logo Podemos trazer atrás o quadro Podemos trazer atrás um quadro de criação Normalmente... Torce-se assim um bocadinho Só depois é que se pega Quer mais fumo? Agora sim Agora um bocadinho de fumo É... Aqui... Aqui... É... Ah... Venha para cá Venha para cá Que não tenha medo Está bem protegida Ela está bem protegida Ah... 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 Que estou... Não sei... Não sei... Então funciona assim Tiro o primeiro quadro Normalmente é de mel É de mel Ah... É de mel E o que é que acontece É de mel e não... E não... Não vamos... Tem aqui algum pollen Para quem não sabe o que é o pollen O pão da abelha Chamado o pão da abelha E o colocamos normalmente assim ao lado Que é para depois movimentar bem os quadros Vamos fazer então aqui a inspecção A ver como é que estão em termos de reservas Este também é de mel Está todo cheio de mel Depois aproximando daqui Vamos ver se calhar mais com pollen Também é mel Não... Já estou à procura Estou a ver se tenho o acro de varroa Estou a ver se tenho o acro de varroa Não sei... Consegue-se identificar o acro de varroa Mas tem... Tem pouco Não... Não... Não tenho... Não tenho... Não tenho... Estas são de vento Tem que ser... Ainda... Ainda... Ainda tem que ter que ir lá as estrelas Estão mais neste lado Estão aqui mais os meus peios Estão... Estão... Estão a ver... E tem larvas lá dentro Toda a gente vê assim Tem o alimento A rainha poderá andar aqui A fazer ovos... A fazer postura de ovos Tem larvas lá dentro Estão... Mostra... Tem larvas novas... Então... Então... Foi assim... Achei-lhe difícil Porque elas amontouam-se... Quando se amontou A gente faz... Sopos... Como é que o... Não é alvéolo, é um buraco, é um falso alvéolo. É um falso alvéolo, e elas fazem muito isto. Normalmente, com a rainha, é fácil de procurar pelo seguinte. Pelos últimos ovos? Não, pelo estado do sol. A rainha acompanha o sol. Ora bem, se estivéssemos de manhã, ela provavelmente estava mais nestes quadros. À tarde ela vem mais para estes, não é? Agora está aí neste homem. Vamos ver, deve estar neste, não é? Normalmente, trabalha-se aqui porque a rainha pode cair se cair para dentro. Está aqui um zangon, aqui um zangon, como vêem que é diferente, parece uma mosca. É muito maior. Tem uns pelos no ralbo. E quando ele entra na colmeia é um barulho completamente diferente. Que é feio. Quanto a mim é feio o zangon. Há uma publicidade espanhola. Olha aqui, o Acar de Avarroa aqui é alojado ali numa abelha. Estão a ver? Aqui, ali no tórax. Aqui leva a rua. Está organizada. A rainha... Deve ser uma boa rainha. É uma rainha boa para marcar. Para fazer... Para fazer... Temos de fazer um teste higiênico que seria... Está aqui a rainha. Está aqui, está. Estão a ver aqui a rainha? Não. Aqui, aqui, aqui. O meu dedo está a apontar. Aqui. Uma comprida. Aqui. Talvez. Quem aqui ainda não viu? Aqui. Aqui. Aqui.